Doutor Roger, radiologia. Doutor Roger, radiologia. Oi, pai. Por que você está aqui? Por favor, moça, por que trouxeram ele para cá? Está tudo bem? Como é que você está? Eu queria... Não é nada. Eu te escrevi... Eu te escrevi uma carta. Não, não leia agora, pai. Eu nem achei que você... Por que não lê quando eu for embora? Quer saber? Que se dane, vai. Eu vou ler para você. Querido pai, tem uma coisa que eu ando querendo te falar. Alguns anos atrás, eu fui baleado. Você quer saber a primeira coisa que passou pela minha cabeça, antes de eu apagar? Moedas. De repente, eu tenho oito anos novamente e estou visitando a casa da moeda. Estou ouvindo um sujeito explicar como as moedas são feitas, como são cortadas na chapa, como são contornadas e chanfradas, como são cunhadas e limpas. E como todos os lotes de moedas são examinados pessoalmente, caso alguma tenha passado com a mínima imperfeição. Lembra-se disso, pai? Lembra-se da viagem que fizemos para a Filadélfia? Foi isso que me veio à cabeça. Eu sou uma moeda do exército dos Estados Unidos. Eu fui feito no ano de 1980. Eu fui cortado de uma chapa. Eu fui cunhado e limpo. Também fui contornado e chanfrado. Agora tenho dois buracos pequenos em mim. Não estou mais em condições perfeitas. O que você acha disso, pai? Nós somos dois bobos aqui, não é? E tem mais uma coisa que eu quero te falar. Antes de eu ser baleado, antes de eu apagar, quer saber a última coisa que eu pensei? A última coisa? Quer saber a última coisa que eu pensei? A última coisa que eu pensei? Bom dia. Amém. Amém.